Gente, nesse vídeo nós vamos falar de uma questão fundamental que é educativo, no sentido de nos apercebermos as diferenças de fitoterapia, homeopatia, herbologia, florais e aromaterapia. Vem conosco! Esse vídeo está há tempo já programado, até que nós estamos hoje fazendo ele para você. Ele é um complemento do nosso e-book sobre plantas medicinais. Então, o nosso e-book tem lá uma questão inicial que nós falamos, porque é interessante nós nos darmos contas, as diferenças, inclusive, que existe da fitoterapia para a homeopatia, da herbologia, que é uma palavra pouco utilizada aqui no Brasil. Vamos falar sobre isso? Convido você a ficar nesse videozinho aqui, clicar aí, dar like em nós e também ficar junto dessa família Plantas de Saúde com o professor Gilberto. Herbologia, o Brasil quase não usa esse termo atualmente, mas é tudo que se faz com as ervas medicinais, que se faz com as plantas medicinais. É isso, herbologia. Então, é aquele chá caseiro, aquele xarope caseiro, a colatura caseira, que a gente faz e que está na nossa cultura, está na nossa tradição, está no que se chama de medicina tradicional. Algumas vezes não é tradicional, é popular, não está ainda na tradição. Mas, quero comentar aqui que a herbologia é isto, é o que passa na nossa cultura, bem diferente da fitoterapia. A fitoterapia não é a planta num remédio, como a herbologia. A fitoterapia é a planta num medicamento, ou seja, tem a assinatura de um profissional, tem a assinatura de um farmacêutico e, além da assinatura desse profissional, tem, junto dela, o atestado de que aquela cápsula, aquele comprimido, aquele xarope, tem uma garantia de qualidade. Ela foi feita com controle de qualidade. É um outro patamar. É um patamar, então, que não é artesanal, como é a herbologia. É um patamar profissional. A fitoterapia é isto. E algumas pessoas confundem ainda com a homeopatia. A homeopatia também é um medicamento, não é um remédio. A homeopatia se faz um tratamento medicamentoso, mas bem diferente do fitoterápico, apesar de todos terem de fundo plantas. A homeopatia, pelo menos uma grande parte, é feita através das plantas, mas também são obtidos medicamentos homeopáticos com animais e com minerais, inclusive. Bom, mas qual é a diferença da fitoterapia para a homeopatia, a grosso modo? A fitoterapia, ela é antifebril. Ela ataca, né? Então, ataca o mal. É antifebril. É o contrário. Se eu estou com febre, se eu estou com uma dor de cabeça, então eu vou querer um analgésico. Diferente da homeopatia, que tem, por princípio, os semelhantes. Se eu estou com dor de cabeça, eu vou usar alguma coisa que vai fazer me aliviar essa dor de cabeça, mas por outro mecanismo que não o ante. Então, por exemplo, café. O café é algo que me tira o sono. Então, o café é utilizado na homeopatia para situações similares. A cebola. A cebola, quando eu corto a cebola, me dá a sensação de gripe. E na homeopatia, ela é utilizada para combater gripe. Por quê? Porque em doses ínfimas, diluídas, dinamizadas, ela vai, então, combater aquele mal. Bem diferente da fitoterapia. E a aromaterapia? A aromaterapia é uma terapia muito antiga também, que se utiliza não a planta como um todo, como a gente trabalha na fitoterapia, que se utiliza toda flor, todo fruto. Não. Se utiliza simplesmente os óleos essenciais das plantas. E daí nós temos aproximadamente apenas 30 famílias e atualmente também por volta de 3 mil óleos essenciais conhecidos, dos quais no comércio uns 300. Nós temos ali para trabalhar várias questões, como, por exemplo, dor de cabeça, onde se utiliza, por exemplo, a hortelã. Então, falamos de herbologia, fitoterapia, homeopatia, aromaterapia e falta falar dos florais. Os florais são muito interessantes. Não chegam a ser 40, os florais de bar, são 37, 38 essências que nós vamos utilizar não para problemas de saúde. São remédios, são considerados remédios, não são medicamentos. Mas não são para combater problemas de saúde, e, sim, questões que podem causar problemas de saúde. Então, a pessoa que é aflita, pessoa que é soberba, a gente vai achar um floral que vai ser adequado àquele momento da vida da pessoa, porque a aflição, a soberba e etc., os medos, eles podem causar, sim, problemas sérios de saúde. E, então, nós vamos amenizar esses problemas. Há quem acredite e há quem não acredite em fitoterapia, em homeopatia, em florais, mas eu convido a todos a experimentar essas terapias antes de dizer que eu acredito ou eu não acredito. Porque tem pessoas que não acreditam e só vão acreditar mesmo se precisar um dia fazer uso. É claro que tem questões que nós vamos conseguir nós vamos conseguir com cirurgia. Não adianta tomar homeopatia, fitoterapia, quimioterapia, tem que ser a cirurgia. E isto é uma outra questão. Gente, fique conosco, assista aos nossos vídeos, compre os nossos e-books sobre plantas medicinais. É o nosso e-book que está à disposição. E nós somos pessoas felizes aqui do nosso canal por conseguir compartilhar questões tão relevantes de saúde com todos vocês. Até mais!